Não, acho que tá bom. É que você vai ficar mais na frente aí. Peraí. Olá, meus amigos do nosso canal, um papo sem pego com cabeça. Bom dia pra todos os meus seguidores. E hoje, eu trouxe uma pessoa aqui muito especial. É a nossa querida Bibiana, que é a minha fisioterapeuta, que me acompanha ainda. Que foi a pessoa que me recebeu assim que eu fui direcionada pro serviço do Cé, né? Onde eu passo a minha reabilitação. Foi ela que fez o meu acolhimento e toda a minha reabilitação até eu conseguir as próteses. E agora, depois das próteses, a gente segue juntas. Só que lá no Cé, ela é minha físio, briga comigo o tempo todo. Mas hoje eu trouxe ela aqui pra ela contar um pouquinho da vida dela, de como ela chegou, de como a gente acabou se encontrando. Queria que vocês conhecessem um pouquinho a vida da Bibi. E a gente vai tentar trazer um pouquinho de informações também pra ajudar aí quem tá na dúvida, quem tá passando por esse processo também. Bom dia, Bibi. Bom dia. Conta pra mim. Dá uma de você ver. Quem é a Bibi? Bom, eu nasci no interior de São Paulo. Fiqueado no interior de São Paulo. Estudei lá. E eu vim pra cá, mas... Eu mudei, né, pra vir pra uma cidade maior mais tarde, né? Quando eu já tava formada... A moça se formou por lá. Eu me formei toda... Minha vida toda em cidades menores, né? Saí pra estudar, né? Ficava lá no interior. É muito comum isso, né? Pra você ir pra uma... Na cidade maior. Cidade... É, porque... Na cidade onde eu morava nem tinha faculdade. Então, se eu quisesse estudar mais, eu tinha que sair. Daí sair, aprender a morar sozinha, subir a sozinha e... Fomos nesse processo, mudando, mudando, mudando. Daí... Eu resolvi sossegar, né? Achei o lugar pra você assentar. Achei o lugar pra me assentar. E daí... Comecei a trabalhar já no SUS, né? Quer dizer, eu já... O SUS, na verdade, é toda a minha base de trabalho, né? Já faz... Quase 20 anos, né? Faz 20 anos de formação. Tem. Palmas. Pá! E daí... A gente... Daí... A gente vai aprendendo, né? Porque tem muitas características diferentes, né? No serviço público... Do privado. Do privado, né? Então, você é concursada. Sim. Por isso que você se assentou em São Bernardo. Se não fosse concursada, estava rodando por aí ainda. É! É! Eu entendo. É uma coisa de boas. Na verdade, assim, a escolha foi uma questão pessoal, né? E por que que você escolheu a fisioterapia? Na verdade, assim, foi meio que na época do vestibular que eu tive que escolher, né? Os pais fizeram questão da gente estudar. Tinha muitas dúvidas, mas eu sempre me interessei muito pelo movimento, né? Por dança, pelo movimento. E a fígio, ela faz esse movimento em geral. Dança? É, então, eu só fazia balete, é, cruça do ventre e tal, né? E daí eu me interessava pelo movimento. Tá. Né? Então, daí eu fui atrás disso, né? Não era um movimento diretamente ligado ao esporte, né? Minha família também tem muita...